O que podemos fazer para agradecer ao Senhor por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas? Se livrarmos deste ano, em particular, passamos como família por muitas provações, mas o Senhor nos deu vitória em todas elas e também na igreja, muitas dificuldades, mas chegamos ao final do ano e voltamos a nos reunir neste estalão, como o pastor falou agora em definitivo e sabemos que era o desejo do Senhor que isso acontecesse e que o Senhor estava no controle de todas as coisas e os irmãos que se dispuseram a trabalhar, a ajudar, a contribuir, nós sabemos que o Senhor Deus supriu a cada um e inspirou a cada um a fazer esta obra. O pastor Monel, um tempo atrás, pregando, foi no livro de Ageu, incentivando os irmãos a trabalhar na obra, ele pregou o capítulo 1 no livro de Ageu. Eu gostaria de dizer um versículo aqui, o versículo 8, diz assim, subi ao monte, trazei madeira e edificar a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Sabemos que o Senhor, Deus, se agrada porque Ele esteve à frente de todas as coisas. Mas a igreja, essa parte física que temos hoje, que está tão bela e como o pastor Monel falou, gastou aí um milhão e seiscentos mil reais, muito dinheiro, eu não imaginava que seria tanto. Mas ela não representa nada que os membros que estão aqui estiverem debaixo da graça do Senhor, estiverem debaixo da proteção do Senhor e de suas vidas aos pés de Cristo. Porque nós, verdadeiramente, é que somos a igreja do Senhor. E o que o Senhor quer de nós, como forma de agradecimento por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, é que possamos cumprir tudo aquilo que nos trouxe até aqui neste momento. Quer continuar pregando a palavra do Senhor, quer continuar levando o nome do Senhor para aqueles que não conhecem, fazendo o trabalho verdadeiro da igreja, que é proclamar o Evangelho de Cristo. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue e a preço de dor. Já faz muito tempo que estou desejando esta humilde entrega de um adorador que só se inclina ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a minha imagem do amor. que não se confunda entre tanta gente que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes entrando em contendas de discussões. Eu quero uma igreja que está confundida e que falha a verdade, que é claramente que está confundida e que falha a verdade. que é claramente que está confundida, que a verdade, que é claramente que está confundida e que é fora. Aquela que vê o que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja dispersa, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que traia o ferido, que rouba as correntes, liberte ao cativo. Que é claramente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com o meu olhar, mostre a esperança, a alma angustiada. Eu quero uma igreja que traia ferida desta humanidade. Eu quero um revanho de minhas orelhas, que sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que traia o ferido, que rouba as correntes, liberte ao cativo. Que é claramente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com o seu olhar, mostre a esperança, a alma angustiada. Eu quero um revanho de minhas orelhas, que sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Amém. Como retribuir a fidelidade que Deus nos tem dispensado? Não é através do mero ritualismo, mas através de um modo... Amém. Amém.